Sua bancada é inconfundível, o olhar fixo pra tomar a decisão do que fazer No gol um gigante chamado Diego Cavalieri É um confronto bonito do jogo pra você Ronaldinho duas vezes o melhor do mundo No gol Diego Cavalieri goleiro de seleção Ronaldinho partiu, bateu Gol, gol Gol, gol Gol, gol Vai empatar o jogo no Independência Cobrança perfeita Toca no travessão No chão E no alto na rede Vai empatar o jogo Quarto dele no Campeonato Brasileiro Ronaldinho, uma marca Segunda Próximo